E aí galera, centrão aqui de Londres, London, Londra, gente aqui que não acaba mais Velho, gente demais, fazia tanto que não via tanta gente Estou aqui meio perdido tentando abrir uma conta, mas vamos lá Vamos tentar, agora vamos tentar aqui, vamos no banco tentar abrir uma conta aqui Valeu galera, valeu